Você quer saber uma forma de conseguir de graça esse pacotão completo com as armaduras e veículos do Admin? Ou você prefere unindo-a? Pode ser também! Que tal desfilar pelo universo do PK-XD com essa armadura dourada dando vários dashs por aí? Ou ter o poder ilimitado do Todo-Poderoso usando a nova armadura dele e ficando assim gigante? E não é só isso! Além dessas duas armaduras super poderosas, você também pode ter esse monociclo douradinho pra combinar e também essa motocona incrível! Ela é irada e você vai tirar maior onda com seus amigos! Mas Jaqueline, eu prefiro linda! Calma que também vai ter o pacote completinho dele! Com as duas armaduras e o novo skate que faz altas manobras! E claro, a motocona dele que deixa todo mundo babando! Você quer saber como? Então vem comigo que eu vou te ensinar! Meu canal está completando um ano neste mês! E para comemorar, eu estou preparando uma live super especial! Então já pode deixar o seu like e se inscrever no meu canal para não perder essa oportunidade! Porque eu vou dar de presente para os meus inscritos dois pacotes completos dos irmãos mais poderosos do PK-XD! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E corre lá na live agora pra definir lembrete! Fique ligada! Vai ser na sexta-feira, às 6 horas da tarde!